Olá, meu irmão, graça e paz. Hoje estamos trazendo o livro Pronto Socorro, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E vamos falar, insistimos em falar, na frequência vibratória, meus irmãos. Tantas coisas acontecem conosco no dia a dia que não eram para acontecer. Nós somos mucifacetados. Nós temos, assim, diversos talentos, às vezes adormecidos no tempo, esperando que o nosso orgulho, que a nossa vaidade, que a nossa presunção diminua. Porque quando nós nos humildamos em pessoa, não estou falando em simplicidade, não. Estamos falando em simplicidade. Quando nós nos humildamos, agindo com mais justiça acerca dos nossos feitos, olhando com maior amor para todas as pessoas que convivem conosco no dia a dia, nós, obviamente, vamos ter seres mais queridos ao nosso lado, que não estarão, vamos dizer, colaborando negativamente para a nossa vida. Tudo isso a gente chama de frequência vibratória, tipo agora, quando a gente se reúne para orar, ou para fazer uma pequena leitura. Essa nossa leitura, esse culto no lar, que a gente pede que coloque uma garrafinha de água perto de você, para que os irmãos da espiritualidade possam conceder a você a paz que você anseia, a tranquilidade, os medicamentos do além, que é colocado no líquido mais poderoso da vida, que é a água, fonte de energia e luz para cada um de nós. Lembre-se que nenhuma atitude nossa, nenhum ato se isola sem consequências. Então, o que nós pensamos, nós vibramos, o que nós falamos, mais ainda. Juntando isso tudo no emaranhado de pensamentos, ideias e sentimentos, que acabam por influenciar no dia a dia, na frequência dos irmãos que andam por aí desavisados. Então, a nossa prece de hoje vai em função disso, para que tenhamos mais segurança, para que o bem consiga se expandir em ondas que cobrem as distâncias imensas e chegue até você, até o irmão que está mais sofrido. Porque se o mal se propaga com a mesma intensidade que é praticado, por que nós não vamos lutar, mas não é com aquela força bruta, é a lei do mínimo esforço, transformando cada um de nós em vez de querer mudar o outro. E aí o outro mudará automaticamente. Tudo é um reflexo. Vamos pensar nisso? Acredite que aquele que não oferece sintonia no mal, ele não entra na frequência vibratória, também da desarmonia, estará mais protegido, estará em segurança. Vamos à leitura, vai. Estamos lendo o Pronto Socorro, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. E a musiquinha que começa lá atrás chama-se Tema de Lara. Vamos lá. Imagina a indulgência por lente de contato com a realidade. Colocando-a diante da própria visão íntima, observarás, através da agitação, do desequilíbrio, que porventuras encontrem no caminho todos aqueles que te pareçam adversários, sejam como sejam. Vítimas do ódio, dementes da ambição destrutiva, desinformados da ignorância, possessos da violência, os prisioneiros da angústia, os mutilados espirituais da descrença, os acidentados da aprovação e os portadores da rebeldia. Aqui ou além, é possível que te cruzem os passos, prejudicando-te os interesses, ferindo-te os sentimentos mais íntimos e até envenenando-te as intenções ou até endereçando-te alguma frase cruel. Entretanto, segue adiante na execução dos seus deveres. Foque em si. Foque em você. Cuide de você. Porque quando você cuida de você, você passa a ser uma aquisição virtuosa para todos aqueles que têm o prazer do convívio ao seu lado. Voltando à leitura. À frente daqueles que talvez consideres por inimigo, procura fixar-lhes o lado melhor, porque eles também têm. Sim, todos temos. Ninguém está desprovido de melhoras. Estamos fadados a dar certo. Acredite nisso. Amigo e Mestre Jesus, graças te damos por mais um dia, por mais uma noite. Auxilia esse meu amigo, esse meu irmão, que conosco ora. Dá a ele a paz de espírito, Senhor, acalma o seu coração. Faça com que ele entenda que ele não precisa resolver todos os problemas de uma só vez. Que o medo é uma frequência terrível e que acaba trazendo, atraindo para ele coisas que não são positivas. O medo atrai punição. É uma força física. Precisamos mudar os pensamentos. Sermos mais contemplativos com o bem. Sonhadores não utópicos. e realizar. A realização se dá através de um sorriso. Através de alguém que não te cumprimentou. Você nem precisa se dar conta. Passe. Você fez a tua parte. Às vezes aquele irmão está tão triste, tão chateado, passando por tantos problemas que nem te viu. cuidado para não entrar no campo de do magnetismo, das manias. Um quadro muito perigoso. Um passo para a esquizofrenia. Cuidem-se. Amem-se. Protejam-se. E vamos ser felizes. Vamos enfrentar as dificuldades com ânimo, com energia, em conjunto. Assim como fazem os agrupamentos das flumigas, as colmeias, as abelhinhas e tantos insetos inteligentes. Você pode, meu irmão. Basta crer. Um abraço para você e até amanhã. Força e energia, hein? Amém.